Música E aí, valeu molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje nós iremos falar mais uma vez sobre esse jogo que é tão esperado, tão aguardado por todos Que é o PES 2022, né rapaziada? Hoje eu irei trazer mais algumas informações Porque assim, a grande chance do PES 2022 já estar gratuito no seu lançamento da Game Pass, né mano? Eu vou explicar pra vocês todas essas informações de onde isso surgiu desde o começo do vídeo Já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal Porque aqui você vai ver todas as informações na hora de PES e FIFA, tudo que for saindo no momento exato Você vai conferir aqui no canal, fechou? Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo Bom rapaziada, eu queria muito mostrar, né mano? Agora eu acho que esse canal vai virar mais de camisa do que de PES futuramente, né cara? Mas essa camisa nova que eu comprei da Chape, né mano? Ela chegou hoje Eu falei, não, já vou gravar vídeo com ela, né cara? Camisa linda demais, mano Não sei se tem outra camisa da Chape mais linda que essa, né cara? Mano, muito top Agora vamos falar o que interessa, né cara? Vamos falar o que interessa sobre essa informação que saiu hoje Não saiu hoje, mas ele saiu essa semana, né rapaziada? E como estamos numa maratona direto Trazendo informações diárias de PES e FIFA Algumas acabam passando de vez em quando, né cara? Eu estou, é claro, sempre comprometido a trazer aqui diariamente pra vocês Todas as informações de tudo que acontece Mas, bom, porque o que acontece, Manoelba? É, tem sim um rumor falando de uma possível parceria Dentre Konami e Microsoft Esse rumor é muito forte Não é só um rumor, tá ligado? Não é só um rumor São vários, vários rapaziada Tem muitas coisas saindo que evidenciam que isso está prestes a acontecer Principalmente, né, porque tem que levar em consideração que isso não é de hoje que acontece Tanto que quem acompanha o canal aqui há um pouco mais de tempo Recorda muito bem, que eu acho que é uns 2, 3 meses atrás Eu trouxe sim um vídeo falando que a Microsoft estava, assim, procurando os jogos Para comprar, franquias para comprar E o PS era um dos cotados E sim, isso era uma informação de dentro, rapaziada Então, o que acontecia? Como vocês sabem, a Microsoft já é muito forte no ramo de consoles Produz um dos maiores consoles, que é o Xbox Mas eles queriam entrar de cabeça também na produção de jogos Produzem jogos como Minecraft e muitos outros jogos Mas eles queriam focar mais nisso E queriam já comprar franquias famosas Para produzir já no próximo ano Já compraram algumas, inclusive E sim, o PES estava sendo cotado Ser comprado também pela Microsoft E ser produzido pela empresa já nos próximos anos Eu acho que isso não foi para frente, né, rapaziada Acho que isso não veio a acontecer Mas sim, ao que parece Há sim uma parceria entre Microsoft e Konami Sem falar também Que antes que vocês perguntem Bom, mano, mas há algum vínculo entre Microsoft e eSports? Sim, esse vínculo acontecia há alguns anos atrás Se vocês lembrarem Inclusive, entrarem no YouTube nos trailers do FIFA 15 e no FIFA 16 Eles mostravam sim uma pequena intro Um pequeno trailer do Xbox Sempre que terminavam o trailer Eles mostravam sim aquela introdução do Xbox, né, rapaziada? Como vocês também estão vendo aí na tela Isso acabou, sim, não há mais Inclusive, eu acho que a partir do FIFA 18 Eles começaram a destacar através dessas intros dos seus trailers oficiais O logotipo da Playstation Sim, como vocês também estão vendo aí na tela Então, basicamente, esse vínculo que eles tinham com a Microsoft Acabou nesse ano Já fazem muitos anos atrás Inclusive, também houve rumores Falando que os icons nos Legends seriam retirados do Xbox Muitas informações vieram, né, rapaziada? Falando sim que eles dariam total prioridade Para a Playstation Inclusive, o EAX Que era o recurso que nós tínhamos exclusivo para o Xbox Foi sim passado para o Playstation Então, apenas jogadores do Playstation sim Tinham o direito a jogar o FIFA antecipadamente Devido ao EAX Então, vimos atualmente que não há vínculo mais nenhum Entre a Microsoft e a EA Sports Tanto que, apesar deles pararem de destacar O logo da Playstation constantemente nos seus trailers Ainda sim há essa parceria com a Sony Então, já que a Microsoft não está fazendo nada E a Konami também não está fazendo nada Por que não, né, velho? Sem falar que logo quando saiu aquele trailer de anúncio Eu acho que aquele trailer de lançamento do Playstation 5 Mostraram cenas rápidas de futebol E muitos fãs de PES já começaram a associar Com a franquia Pro Evolution Soccer Devido à semelhança dos gráficos, né, cara? Eu acho que isso não tem fundamento Mas são sim os fatos Sem falar também Que quando o PES 2022 veio a ser lançado Como vocês sabem, anualmente o PES quando sai Eles lançam a bola promocional do jogo A bola da versão, né, cara? Tanto que se vocês entrarem atualmente no PES 2021 Além da bola nova do PES 2021 Vocês veem a bola de todos os outros PES Isso eles fazem há muito tempo Já virou tradição, tá ligado? E nesse ano, a bola chamou muita atenção A bola da versão PES 2022 Porque é muito parecida com o logo Xbox Como vocês estão vendo aí na tela A bola é cinza E tem um X verde, tá ligado? Então é muito parecida, cara Não tem nem como vocês falarem que não É muito parecida, mano E as pessoas já começaram a associar bem mais Olha, cara, tem coisa aí, mano Porque não é à toa Que com que todos esses fatos vêm acontecendo E também a bola é muito parecida dessa forma E a EA Sports também anunciou duas informações oficiais Junto com o lançamento do FIFA, né? Junto com o anúncio, o trailer oficial do FIFA Que saiu no último domingo Eles anunciaram algumas informações E também chamaram a atenção Quem não sabe também O Xbox Series X e o Xbox Series S Terá uma taxa de quadros de FPS Reduzida em comparação ao PlayStation 5 Então se você vai jogar o FIFA no Xbox Sendo o Xbox Series X E Series S principalmente Você terá, sim, um jogo com a menor resolução Do que quem jogará no PS5, por exemplo Então, sim, quem jogará o FIFA no PS5 Terá, sim, prioridade Receberá, sim, gráficos melhores Só pra você ter ideia, né, cara? Então eles estão dando total prioridade Por que, Manoelba? É claro que é devido a essa parceria Que eles têm com a Sony E por que eles estão deixando tanto o Xbox de lado? Isso talvez indique também uma parceria com a Konami Entre a Microsoft e Konami, né, velho? Sem falar que mais uma coisa saiu, rapaziada Não para por aí, mano A EA Sports também anunciou Nesse último domingo Que não terá competitivo nesse ano Para o Xbox Como assim, Manoelba? Não terá competitivo? Como vocês sabem, eles fazem esses campeonatos De eSports Com os times, né, cara? Com os times que jogam profissionalmente Esses campeonatos online E eles fazem normalmente para o Xbox E também para o PlayStation E nesse ano, surpreendentemente, eles anunciaram Que só terá no PlayStation e no PC Não rolará no Xbox Como assim, cara? Sim, não rolará no Xbox Simplesmente, né, cara? Não faz sentido algum Eles fazerem isso do nada, tá ligado? Completamente do nada Eles simplesmente excluíram o Xbox Das competições online Desses modos competitivos, né, cara? Então, eu fiquei pensando, mano Cara, isso realmente tem muito fundamento, né, velho? E para melhorar, cara Saiu uma entrevista nessa última semana Que deixa ainda mais claro Que essa parceria entre Microsoft e Konami É muito real É muita realidade, tá ligado? Isso é muito perto de se concretizar Porque eu vou mostrar para vocês Esse trecho dessa entrevista Que foi destacado, né, rapaziada? E vocês já estão vendo aí na tela E eu vou ler aqui para vocês, né, cara? O que que está escrito, mano? E é o famoso jornalista Jeff Groob Que ele é muito conhecido Pelos seus vazamentos E em especial Sobre o Xbox Participou de um podcast Na Windows Central E enquanto ele discutia Com Miles Dumpier Sobre o rumor da Microsoft Estar fazendo uma parceria com a Konami Ele também falou Que há uma grande companhia ocidental Investindo em uma empresa japonesa De jogos, obviamente E ele disse o seguinte Sim, há rumores De um grande investimento Vindo do ocidente Em uma empresa japonesa Isso é algo Que eu ouvi recentemente Continuando Eu já ouvi falar A respeito disso Foi colocado dessa forma É algo muito grande Talvez tenha algo a ver Com a Microsoft Konami Acho que os humores Que estão Que estou ouvindo São sobre Microsoft Kojima Mas ainda não sei Acho que a Konami Faria um pouco mais de sentido Porque há um processo Lá fora Com muito dinheiro Que estaria disposto A ajudá-la a trabalhar Com muito desses jogos Ou talvez eles façam Pachinkos O que que é pachinkos, Manoel? Bom, rapazes Eu não faço ideia Para sempre Sabemos que grandes empresas Como a Microsoft Estão famintas por conteúdo E a Konami tem um tesouro Com o qual não está fazendo Nada a respeito Bom, rapazes Antes que vocês comentem Não é que eu não sei ler Mas é que como eu estou gravando Com meu celular Eu tive que escrever na pressa O que eu acabei de ler para vocês E, mano A letra saiu toda cagada Nem vocês conseguem ler daí Bom, mas como vocês acabaram de ver Segundo a entrevista Desse jornalista Ele acredita que é a Kojima Por opinião pessoal Ele não tem nada Que internamente demonstra Que é a Kojima Mas ele teve informações Internamente ligadas Que sim falaram Que é uma empresa japonesa Que está prestes a fechar Com a Microsoft E sim, há grande dinheiro Rolando nessa parceria Tá ligado? E sim, realmente faz muito sentido Ser a Konami Porque já que a EA Sports Essa parceria com a Sony E a Playstation Faria muito sentido também A Microsoft fechar A parceria com a Konami Já que os dois também São concorrentes, né cara? Igual o PES e FIFA Então seria muito bacana E sem falar que aumentaria Bem mais as vendas do jogo Né, velho? Porque se vocês pararem Para pensar Se vocês pararem para pesquisar Analisarem os dados Os jogadores do Playstation 4 São muito, mas muito mais Do que jogadores do Xbox Porque a galera do Xbox Não se sente segura Em comprar o PES Para jogar com as equipes genéricas Já que não tem esse recurso De Option File disponível Tanto que pessoas Que jogam no Xbox Por exemplo Toda hora estão relatando Que é muito difícil Achar um adversário No Xbox Porque são muito poucos Os jogadores que jogam Nesse console Realmente convenhamos, né cara? Porque não é nada agradável Jogar com time genérico no jogo E com essa parceria É claro que Isso ajudaria bem mais Contribuiria bem mais Com que a Microsoft Conseguisse sim Por liberar Esses Option File Para esse console Porque não faria sentido nenhum Eles fazerem essa parceria E continuar mantendo Esse recurso Que é um dos recursos Mais essenciais do PES Bloqueado da forma que está Porque quem não sabe Esse recurso é bloqueado Por opção da própria Microsoft Lembrando Então eu acho que Isso seria muito bacana Principalmente, é claro Beneficiando ainda mais Os jogadores de Xbox Porque além de receber O jogo gratuitamente Muito mais cedo Eles também teriam Esse recurso de Option File Disponível, né cara? Isso eu acho que É muito essencial Ao jogo e aos jogadores Sem falar que O jogo costuma chegar Na Game Pass Cerca de 6, 7 meses Após o seu lançamento E com essa parceria Eu acho que ele chegaria Se não no seu lançamento Um ou dois meses depois Porque esse rumor Do PES 2022 Ser Free to Play Não é à toa, tá ligado? Eu acho sim que Ele não será gratuito Dessa forma como nós Estamos pensando Como já é O Apex Legends O Fortnite O Free Fire Não, cara Eu acho que ele não vai ser Dessa forma Mas sim Eu acho que eles podem sim Fazer uma parceria Com a Microsoft E licenciar o PES Na Game Pass Muito mais cedo Do que sempre Costuma sair, tá ligado? Talvez até no lançamento Do jogo Eu acho que isso seria Muito bacana Se viesse acontecer Porque além de aumentar Bem mais os números Dos jogadores de PES Dentro do Xbox Mesmo jogando no Playstation Eu acho que eu não Sairia muito ganhando Com isso Mas eu acho que Para a franquia em si Essa parceria seria Muito benéfica E muito boa ao PES Porque a Microsoft É uma empresa gigante Uma das empresas mais ricas Do mundo Se não é mais rica Não é mais rica Mas é uma das top 3 Tá ligado? Então seria muito bom Para a Konami Firmar essa parceria Com a Microsoft Porque além de ajudar Com o marketing Com a divulgação do jogo Eles iriam fazer Muitas campanhas publicitárias E iriam ajudar bem mais A empresa japonesa Ó, financeiramente né cara E quem sabe Com o decorrer dos anos Eles teriam bem mais fundos Para conseguir bater De frente com a EA Sports Porque é claro Que essa parceria com a Microsoft Eu acho que seria Mais benéfica A Konami Do que a própria Microsoft em si Mas qual a sua opinião Sobre esse assunto? Você acha que isso Realmente está para isso acontecer Ou não? Você acha que isso Não pode acontecer Mesmo após todos esses indícios Que eu mostrei para vocês? Deixe aqui nos comentários Lembrando Ainda apesar de tudo é um rumor Não é informação confirmada né cara Mesmo depois de tudo isso Que saiu Ainda vamos tratar como rumor Né rapaziada Porque ainda falta um bom tempo Para a Konami começar A anunciar as coisas oficialmente Clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nada Que eu tenho que trazer para vocês Nos próximos dias Tudo que será Que sairá relacionado a PES Você vai conferir aqui no canal Eu quero também que vocês falem É claro que esse cenário aqui De guarda roupa Não ficou muito bacana né mano Mas para mim ficou mais fácil Por causa do posicionamento Do microfone e da câmera Mas eu quero que vocês falem O que vocês preferem Você prefere que eu grave assim Ou prefere que eu grave No modo que eu sempre gravo Aqui para vocês Deixe aqui nos comentários também Fechou? Bom rapaziada Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou I can't lie no more I can't hide no more I can't hide no more I can't hide no more E aí